Marília, só pra gente encerrar aqui nossa conversa, uma questão que eu percebo muito que às vezes, né, num bate-papo, às vezes as pessoas acabam fazendo, muitas vezes o investidor pode achar que por ser uma renda fixa, aquele investimento é 100% seguro, acaba entrando às vezes num CDB aí de um banco, sei lá, quebrado, um banco não muito conhecido, só porque o retorno prometido foi até muito maior. E eu queria que você deixasse assim, qual que seria o seu conselho pra um investidor que tá entrando agora, principalmente não conhece muito de renda fixa, na hora de escolher os investimentos, né, de uma renda fixa privada, confiar no F... só confiar no Fundo Garantidor de Crédito é o suficiente? É arriscado ou não? Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, por gentileza. Perfeito. É, eu acho que esse é o maior erro, né, do investidor de CDBs, é investir em CDBs levando em conta só a taxa, então ele vai lá, escolhe a maior taxa e investe. E na verdade, assim, esses bancos de maior taxa são também os mais arriscados, né, então você entra lá no Banco Data, você vai ver que muitas vezes eles dão prejuízo, prejuízo consecutivo e prejuízo grande. Muitas vezes eles não têm nem basileia, né, então eles correm risco de a qualquer momento ser executado aí pelo Banco Central. Então, é um risco muito grande, eu não recomendo esses tipos de bancos, nem com a garantia do FGC. O FGC é uma estrutura, assim, extremamente positiva, né, que beneficia o sistema como um todo, porque funciona como um seguro, né, para as situações emergenciais, mas como tudo seguro, para ele funcionar, ele depende de uma taxa de sinistralidade constante, né, então se você me falar assim, olha, para todo o nosso futuro, a gente vai ter entre 2% ou até menos, né, entre 0,5% do sistema quebrando aqui ou acolá, umas coisas bem esporádicas, não tem problema nenhum, o FGC aguentaria tranquilamente. Agora, se você me falar, não, a gente vai ter uma crise sistêmica no setor financeiro, como foi em 2008 nos Estados Unidos, o FGC não daria conta por construção, né, ele é feito para ser um seguro, e ele depende de uma taxa de sinistralidade baixíssima. Nos Estados Unidos, por exemplo, durante a crise da subprime de 2008, cerca de 6% do sistema quebrou, e o FIDIC, que é o FGC deles, quebrou também. Então, assim, é muito importante você não depender do FGC. É bom saber que ele existe como uma rede de segurança se der alguma coisa muito errada, mas é muito importante também que você não dependa dele.